Olá, pessoal! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Residência Pedagógica. E antes da gente iniciar a aula, já peço para você que está assistindo a gente para curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Enfim, dando continuidade aos nossos vídeos, à nossa sequência de aulas do terceiro ano, hoje nós vamos ver o que são hidrocarbonetos e as características dos alcanos. Além disso, hoje também nós vamos entender a relação entre hidrocarbonetos e combustíveis. Primeiramente, para iniciar nossa aula, nós vamos entender a definição de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são substâncias, são compostos orgânicos, que possuem na sua cadeia átomos de carbono e de hidrogênio, apenas. Hidrocarbonetos. É só vocês pegarem o nome. Hidrocarbonetos. Hidro, hidrogênio, carboneto, carbono. Então, hidrocarboneto, né? Hidrogênio, carbono. Dito isso, podemos ver aqui nesses três exemplos que trouxemos para vocês, em que o primeiro exemplo, este aqui, podemos ver claramente que é um hidrocarboneto. Por quê? Porque na sua estrutura só possui, como a gente está vendo, átomo de carbono e de hidrogênio na sua cadeia, na sua sequência de carbonos. Já este exemplo aqui do meio, que está em vermelho, a gente vê que não é um hidrocarboneto. Por quê? Pela presença do átomo de oxigênio ligado duplamente ao carbono, formando uma cetona. Então, a gente vê aqui que ele não é um hidrocarboneto. Já este terceiro exemplo, em que nós vemos aqui o benzeno, escrito na sua fórmula de traços, de linhas, em que cada tracinho desse, que vocês estão vendo, representa uma ligação simples entre os carbonos, e esses dois tracinhos são as ligações duplas. Mesmo que não esteja detalhado, a gente sabe que existe hidrogênio sendo ligado aos carbonos, né? Por quê? Porque na fórmula de linhas, de traços, a gente não representa os hidrogênios, só os carbonos, né? Só os tracinhos que representam a ligação entre os carbonos. Enfim, mas a gente vê que só tem átomo de carbono e de hidrogênio. Então, a gente já conclui que é um hidrocarboneto. Então, desses três exemplos que trouxemos para vocês, o único que não é este do meio, é essa cetona. Por quê? Porque tem um oxigênio ligado ao carbono. E outros exemplos de hidrocarbonetos que vocês verem, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver que é só carbono e hidrogênio. Outra coisa além disso, não é o hidrocarboneto. Ficando claro isso, né? Agora nós vamos aprender as características dos hidrocarbonetos. Quanto à sua polaridade, eles possuem moléculas praticamente apolares. Por que praticamente apolares, né? Porque são ligações entre carbono e carbono. Ou seja, que possuem a eletronegatividade igual. Então, vai ser apolar. Não tem uma diferença de eletronegatividade. Então, vai ser apolar. E também existem ligações entre carbono e hidrogênio. Mas a diferença de eletronegatividade, neste caso, neste tipo de ligação, é muito pouca. Por isso que considera os hidrocarbonetos praticamente apolares. E eles também se mantêm unidos por força de Van der Waals. Que no caso, são o tipo de interação intermoleculares, que é dipolo induzido e dipolo induzido. Quanto à sua propriedade física, eles possuem baixos pontos de fusão e de ebulição, comparado com outros compostos polares, certo? Agora, nós vamos entender e compreender as características dos alcanos. Antes de a gente olhar para as suas características, nós vamos ver agora a sua definição. Alcanos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, cadeia acíclica. Eu não sei se vocês estão lembrados dessa classificação de carbonos, né? Mas a gente já gravou um vídeo sobre introdução à química orgânica, em que apresentamos cada classificação de carbonos. E entre essas classificações, nós temos cadeia aberta e cadeia fechada. Cadeia acíclica e cadeia acíclica. E no caso dos alcanos, como eles são cadeia aberta, né? Nós chamamos de cadeias acíclicas. E que possuem apenas ligações simples entre os carbonos, certo? Essas ligações simples também são chamadas de ligações sigmas. Ligações sigmas e ligação espia, a gente também já tem um vídeo sobre hibridização do carbono e que também disponibilizamos para vocês. Então, se vocês ainda tiverem um pouquinho de dúvida, avaliar naquele vídeo, dar uma revisada, porque aquele conteúdo também está muito legal. E é fundamental a gente entender o conceito de hibridização, porque no decorrer dos nossos estudos, a gente vai ligando uma coisa com a outra e ver que a química não é nada isolada, tudo se complementa. Dando continuidade aos nossos alcanos, vamos considerar aqui o número de carbonos. Entre quatro, até quatro carbonos, desculpa. Até quatro carbonos, eles são considerados alcanos gasosos. Um grande exemplo que temos é o gás metano, que a gente vai estudar ele de uma forma bem legal hoje. A gente vai ver que ele está bem presente no nosso dia a dia, certo? De cinco a dezesseis carbonos, nós temos os alcanos líquidos. Esses alcanos líquidos, ele tem um cheiro característico, que é da gasolina, do carosene, enfim. E acima de dezessete carbonos, nós temos os alcanos sólidos. Os alcanos, eles também são chamados de parafinas. E eles também são compostos poucos reativos e apolares. Por que eles são poucos reativos? Devido à ligação simples que existe entre eles. Alcanos só têm ligações simples. Essas ligações simples são ligações covalentes. E elas são muito estáveis. Então, para um alcano, é difícil ele reagir facilmente. Por isso que a gente diz que ele é pouco reativo. E eles são apolares, certo? São insolúveis em água e só apenas solúveis em outros compostos apolares. Como, por exemplo, o benzeno, certo? Visto isso, nós vamos agora ver a fórmula geral para os alcanos. Em que o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Como vocês podem ver aqui, CnH2n mais 2. Vamos supor aqui, se n for igual a 1. Se n for igual a 1, nós temos um carbono, C, substituindo o n no caso dos hidrogênios. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. CH4. Esse CH4 é o conhecido gás metano. E, enfim, se a gente for trocando n igual a 2, a gente sempre vai ver que o número de átomos de hidrogênio é sempre o dobro mais 2 do que o do carbono. E eu recomendo também para vocês já fazendo esse tipo de exercício, porque é bom para a gente memorizar, para a gente aprender, certo? Agora, já que a gente já viu a fórmula geral, as suas características, as suas propriedades, a gente vai aprender como que a gente nomeia os alcanos. Para nomear os alcanos, basta a gente observar o número de carbonos no nosso composto, acrescentar o prefixo, o infixo, an, e o sufixo, o, que é característico dos hidrocarbonetos, certo? Esse infixo, an, é característico dos alcanos, alcanos, an. Trouxemos aqui para vocês uma forma, um esqueleto, e como que a gente pode nomear esses alcanos, que é o prefixo, o infixo e o sufixo. O infixo, an, de alcanos, como eu já disse para vocês, e o sufixo, o, de hidrocarbonetos. E esse prefixo, que prefixo é esse? Estes prefixos foram definidos já pela IUPAC e apresentados em forma de tabela, como a gente trouxe para vocês. Estes prefixos a gente só pode nomear, botar lá, escrever, se a gente visualizar, quando a gente visualizar a quantidade de carbonos no nosso composto. Ou seja, vai depender exclusivamente. Se eu tenho um carbono no nosso composto, CH4, por exemplo, se eu tenho só um, então o meu prefixo vai ser met. Se eu tenho dois carbonos, vai ser et, o prefixo et. Três carbonos, prop, quatro, bult, e assim por diante, até chegar ao dez, que é o dec. Esta é a tabela do prefixo. Agora, nós vamos para a tabela do infixo, como a gente também foi definida aqui pela IUPAC. E, como vocês podem observar, cada infixo vai ser definido pelo tipo de ligação que o meu composto apresentar. No caso dos alcanos, como só apresenta ligações simples, o meu infixo vai ser AN. Então, sempre, sempre, sempre. Alcanos, AN. O infixo vai ser AN, certo? No decorrer das nossas aulas, futuramente, nós vamos aprender também sobre os alcenos, os alcinos, alcadienos, enfim, assim por diante. E vocês vão ver que o infixo, que no caso é o tipo de ligação, vai ser escrito dependendo da ligação. No caso dos alcenos, como é uma dupla ligação entre os carbonos, o meu infixo vai ser AN. Enfim, tanto a tabela do prefixo, como do infixo já foi definido pela IUPAC. E nós recomendamos que vocês escrevam essas tabelas, porque vai ajudar no processo da aprendizagem. Por quê? Porque a nomenclatura dos alcanos, dos hidrocarbonetos, em geral, depende exclusivamente dessa tabela. Então, se você não tem aprendendo, assim, não está aprendendo direito como nomear, escreva essa tabela, porque ela vai lhe ajudar. Primeiramente, a gente sabe que vai ser na decoreba, na base do decoreba, né? Mas vocês vão ver que através dessa decoração, que vai decorar, quando vai fazendo os exercícios, vocês vão ver que vão desenrolar, mas vai aprender. E quando ver, vocês nem vão usar mais a tabela. Mas, primeiramente, no entanto, todavia, precisa que vocês copiem. Então, se você está aí assistindo, pausa esse vídeo agora. pega um lápis, um papel, uma caneta, enfim, um post-it para botar na testa, enfim, vocês que sabem. Mas escrevam essa tabela, porque essa tabela é fundamental para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Tanto a do prefixo, quanto a do infixo. É fundamental, certo? Dando continuidade, como a gente já viu, tudo dos alcanos. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de como a gente pode nomear. Trouxemos aqui cinco exemplos para vocês, né? De carbonos de 1 até 5 carbonos. Mas que também tem outros exemplos, né? De 6 carbonos, 7, 8, 9, 10, enfim. Que vocês podem fazer, inclusive, aí no caderno de vocês, tá bom? Neste primeiro exemplo, nessa primeira linha, nós podemos observar que o nosso composto só tem um carbono. Como eu já tinha falado no slide anterior. E se a gente tem um carbono, o que é que a nossa tabelinha diz que contém um carbono? O meu prefixo vai ser met. Como vocês viram. Então, mete o meu infixo, an, de alcanos, e o sufixo, o, de hidrocarbonetos. Nesses exemplos que trouxemos para vocês, se vocês observarem bem, o que só vai mudar na nomenclatura são os prefixos. Por quê? Porque a medida que a gente vai vendo, né? Vai passando, vai abaixando os carbonos e tal. A gente vê que vai aumentando uma quantidade de carbono. Então, permanece o infixo e o sufixo, porque a gente só está vendo aqui ligações simples. Então, o ano permanece. Ano, metano, etano, propano, certo? Como o segundo exemplo, dois carbonos, então vai ser et. Três carbonos, prop, quatro carbonos, but, cinco, pente, e assim por diante. Os exemplos que a gente não mostrou, que é do carbono 6 até o carbono 10, a gente recomenda também que vocês já vão fazendo, porque a gente vai ajudar muito a vocês. Já escrevam do carbono 6 ao carbono 10, tentem resolver aí sozinhos, tá bom? E qualquer dúvida, estamos à disposição. É só você escrever aqui nos nossos comentários que a gente entra em contato com vocês, a gente fala com vocês e responde as dúvidas, tá bom? Então, dando continuidade aqui nos nossos exemplos, como vocês podem ver, só vai mudar o prefixo, né? Porque depende exclusivamente do número de carbonos. E aí, agora, para alcanos ramificados, a gente, primeiramente, né? Deve observar a presença dos radicais ligados à cadeia principal. Mas, que cadeia principal é essa? O que é essa cadeia principal? Cadeia principal, se você não sabe, vai saber agora. Cadeia principal é aquela cadeia que tem a maior sequência de carbonos, assim, ligados. Neste exemplo que trouxemos para vocês, nós temos uma sequência de carbonos ligados, né? Três carbonos ligados. Olha só, são três carbonos ligados. Então, se essa é a maior cadeia, então essa vai ser a minha cadeia principal, tá bom? E no carbono 2, esse carbono aí do meio, a gente vê que temos uma ramificação. O carbono 2 está ligado a um radical, certo? Esses radicais, eles recebem nomes específicos e também podem ser chamados de grupo alquila. E escritos como letra R, certo? Mas, que radicais são? O que é um radical, primeiramente, né? O que é um radical e como que eu escrevo ele? Como é que eu recebo, escrevo essa nomenclatura dele específica? Que é isso que a gente vai ver agora, nos próximos slides. Vamos dar continuidade à nossa aula, entrando agora no tópico dos radicais. Primeiramente, o que vem a ser um radical? Radical é um átomo, ou um grupo de átomos, que está eletricamente neutro, que apresenta pelo menos um elétron não compartilhado, ou seja, apresenta valência livre. Esses radicais podem ser representados genericamente, os radicais orgânicos, né? Que é o que a gente está estudando. Ele pode ser representado genericamente por um R e um traço ao lado, que vai representar a valência livre. Existem alguns principais radicais, que nós vamos ver no slide seguinte, e as suas nomenclaturas. A nomenclatura de um radical é muito parecida com o que vocês viram no início da aula para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. O prefixo vai definir a quantidade de carbonos que existem naquele grupo. E para caracterizar a nomenclatura do radical, o sufixo il, ou ila, quando a gente adiciona a nomenclatura, representa que aquilo é um radical. Então, no primeiro grupo, nós temos o CH₃. O CH₃, que possui apenas um carbono, então sua nomenclatura é o metilo. Metil, ou metila, representa que o radical possui apenas um carbono na sua composição. E o tracinho ao lado representa a valência livre desse radical. O grupo etil é o grupo que possui dois carbonos em sua estrutura. O propil possui três carbonos em sua estrutura. O butil representa quatro carbonos na estrutura do radical. E o pentil, cinco carbonos na estrutura. O propil e o butil, eles têm algumas variações com relação à posição, tanto da valência livre, quanto à estrutura da cadeia. Certo? Aqui tem outra tabelinha mostrando alguns exemplos. O metil, a representação da quantidade de carbonos, que ele possui apenas um carbono na sua estrutura. E a sua representação, o H₃C, o CH₃ e a valência livre ao lado. Com dois carbonos, nós temos o etil ou etila, CH₂, CH₂ e a valência livre. Aí, a partir do propil, vocês percebam que tem algumas variações para esses compostos. O propil, nós temos CH₃, CH₂, CH₂ e a valência livre está na extremidade da cadeia. O isopropil, que é uma variação do propil, nós temos a valência livre no elemento central, no átomo central. Então, nós temos a estrutura do CH₃, CH₃ e esse CH vai apresentar a valência livre. Então, esse radical vai se ligar a partir desse carbono. Quando nós temos a quantidade de quatro carbonos na estrutura, nós temos quatro possibilidades de radicais. que são o butil, que nós temos a valência livre no carbono da extremidade. Então, nós temos CH₃, CH₂, 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 com a valência livre nessa extremidade. O isobutil é semelhante ao raciocínio que nós tivemos para o isopropil. Nós temos uma estrutura com três carbonos. Aí, no carbono central, nós temos uma ramificação, o CH₂, que contém a valência livre. Aqui está a valência livre do isobutil. Ele vai se ligar a outros compostos através desse CH₂. O secbutil já é o seguinte. A valência livre vai estar no carbono secundário. Vocês lembrem-se das aulas anteriores que, para um carbono ser um carbono secundário, ele precisa estar ligado a outros dois carbonos. Esse carbono, ele está ligado ao CH₃, da direita, e ao CH₂, da esquerda. Então, ele é um carbono secundário, e quando apresenta valência livre, o nome dessa estrutura passa a ser secbutil. O tercbutil é o mesmo raciocínio que nós tivemos para o secbutil. Mas, agora, a valência livre vai estar no carbono considerado terciário. Ou seja, um carbono que se liga a outros três átomos de carbono. E, quando apresenta valência livre, ele é chamado de tercbutil. Então, essas são as nomenclaturas dos principais radicais orgânicos de cadeia aberta. Existem também os radicais orgânicos aromáticos, que são o fenil, derivado do benzeno, e o benzil, que é derivado do tolueno. Bom, tendo em vista, tendo aprendido a nomenclatura dos radicais, agora vamos entender como nós damos nome a uma cadeia carbônica, a uma cadeia de alcano. O primeiro passo é identificar a cadeia principal, ou seja, a sequência que apresenta o maior número de átomos de carbono. Essa é considerada a nossa cadeia principal. Vamos ver no exemplo que nós temos no slide. Nós temos uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 carbonos. Então, essa é considerada a cadeia principal, porque é a maior sequência que eu consigo obter de átomos de carbono. O maior número de átomos de carbono está nessa sequência. E tudo aquilo que estiver ligado à cadeia principal, nós chamamos de ramificação. Então, temos a cadeia principal, e tudo aquilo que estiver ligado a essa cadeia principal, é chamado de ramificação. O segundo passo para nomearmos uma cadeia carbônica é numerar os átomos da cadeia principal, certo? E de que forma nós fazemos isso? A partir da extremidade mais próxima à primeira ramificação. Mas para que isso? Isso tem um propósito. Para que as ramificações fiquem nos carbonos com os menores números possíveis, certo? Se começarmos a nomear essa cadeia pela esquerda, nós vamos ter o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto carbono, sétimo e oitavo. Nós vamos ficar com as ramificações nos carbonos. Quatro e no carbono, seis. Se numerarmos do lado certo, que é esse lado direito, nós vamos ter carbono um, dois, três, quatro, cinco. Então, a ramificação, as ramificações, no caso, vão ficar no carbono três e no carbono cinco. São números menores. Então, por isso, que a numeração para essa cadeia, para esse composto, ela tem que acontecer a partir desse carbono aqui. O terceiro passo para nós darmos o nome ao composto é seguir esse esquema, tá? Número dos carbonos ramificados, um hífen para separar dos compostos, o nome das ramificações, que devem estar em ordem alfabética. Por exemplo, se aqui nós tivéssemos mais um carbono, ou seja, um grupo etil, se essa ramificação fosse um grupo etil, quando fôssemos dar o nome, a nomenclatura do etil deveria vir antes da nomenclatura do metil, porque ela tem que seguir a ordem alfabética. E, em seguida, nós damos o nome da cadeia principal, que vocês viram anteriormente na aula, como é que a gente nomeia a cadeia principal. Então, o nome desse composto que nós trouxemos deve ser escrito da seguinte forma. Lembrando, a cadeia principal, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carbonos na cadeia principal, então, ele recebe o prefixo oct, que representa o oito. O an, o infixo an, representa apenas ligações simples na nossa estrutura. Nós não temos nenhuma insaturação nessa estrutura. Nós não temos a presença de ligações duplas ou triplas. Então, o composto recebe o infixo an. E o o, a terminação o, representa que é um hidrocarboneto. Vocês viram no início da aula, um hidrocarboneto, composto que apresenta apenas carbono e hidrogênio na sua composição. Então, com relação às ramificações, nós temos duas ramificações do tipo metil, nessa estrutura, que estão nos carbonos, um, dois, três, e cinco. Então, nós colocamos da seguinte forma o nome desse composto. Três, vírgula cinco, que representa a numeração de onde estão as ramificações, o hífen para separar, o di indica a presença de duas ramificações no composto. Então, o nome do composto fica da seguinte forma. Três e cinco, dimetil octano. Essa é a nomenclatura para esse composto da imagem. Vamos ver mais um exemplo. Como é que a gente pode nomear a cadeia abaixo? O primeiro passo é identificar qual é a cadeia principal, e se existe alguma ramificação nessa cadeia principal. Nesse caso, nós temos uma sequência com um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Então, essa aqui é a cadeia principal desse composto. Essa sequência que apresenta cinco carbonos vai ser a cadeia principal desse composto. Então, nós identificamos a cadeia principal. Existe alguma ramificação desse composto? Sim. Nesse segundo carbono, nós temos um grupo metil ligado a ele. Então, isso é uma ramificação nesse composto. Ele apresenta uma ramificação no segundo carbono. Certo? O segundo passo é numerar os carbonos para dar a rodical metila o menor número possível. Então, eu tenho duas possibilidades para numerar essa cadeia. Eu posso iniciar do lado esquerdo ou do lado direito. Se eu iniciar do lado direito, eu vou ter a seguinte numeração. carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, no carbono 4, eu vou ter um grupo metil. Porém, nós temos que procurar numerar da maneira que a ramificação, ou seja, o radical metila, nesse caso, fique com o menor número possível. Então, se eu iniciar a numeração da cadeia carbônica pelo lado esquerdo, eu vou ter a seguinte numeração. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e carbono 5. Então, o grupo metila, a ramificação, vai estar no carbono 2. E o terceiro passo, nós temos que fazer o seguinte, identificar a posição do radical, ou seja, usar di e tri quando necessário, quando eu uso di, quando eu tiver duas ramificações do mesmo tipo. Ou seja, se eu tivesse um outro grupo metil em algum carbono dessa estrutura, eu ia usar o dimetil. Se eu tivesse três ramificações do grupo metil, eu ia usar o trimetil nessa estrutura. E assim, a gente vai dar o nome completo dessa cadeia, que acontece da seguinte forma. Cadeia principal, essa cadeia que está numerada, a cadeia do meio, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e carbono 5. No carbono 2, nós temos uma ramificação do tipo metil. Então, o nome do composto fica da seguinte forma. 2, que representa a posição do grupo da ramificação, hífen para separar o nome do composto, metil, que é a ramificação que nós temos, pentano, porque a cadeia principal, ela contém cinco carbonos. Então, recebe o prefixo pente. O an representa apenas ligações simples entre os átomos de carbono, nós não temos nenhuma insaturação entre esses átomos, e o sufixo o, a terminação o, representa que é um hidrocarboneto, que o composto é um hidrocarboneto. Vamos ver agora características dos principais alcanos. O primeiro alcano é o metano, ele é o menor dos hidrocarbonetos, o menor dos alcanos, possui fórmula molecular CH4, ou seja, tem um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio na sua composição. Ele tem geometria tetraédrica, como vocês estão observando nessa imagem que nós trouxemos, tá, o carbono representado aqui da cor preta e os átomos de hidrogênio na cor branca, com uma geometria do tipo tetraédra. O metano, ele é um, ele é gasoso, tá, e ele é conhecido como gás do pântano. Ele é formado nos pântanos, devido a fermentação anaeróbica que acontece nesses pântanos. Ou seja, existem bactérias nos pântanos que, na ausência de oxigênio, elas fermentam e o gás metano, ele é liberado na atmosfera. Ele é um gás incolor e altamente inflamável. O metano, ele pode ser produzido através de diversos processos, como a decomposição do lixo orgânico, ou seja, em aterros sanitários nós podemos perceber isso. A decomposição do lixo orgânico vai ter muita liberação de metano nesses locais. Na digestão de herbívoros, ou seja, na digestão de ruminantes, vacas, vacas são principais no caso, nós temos muita produção de metano na digestão desses animais, em vulcãs de lama e na extração de combustível mineral. Todos esses são processos que ocorrem bastante liberação de gás metano. O metano, ele tem uma contribuição muito grande para o aquecimento global, ele participa junto com outros gases do efeito estufa, em menor proporção, no caso nós temos aqui em 15%, é a contribuição do metano para o efeito estufa, valores bem menores do CO2, que contribui em 55%, e do gás clorofluorocarbono, que contribui em 24%. Apesar do carbono estar aqui em 15%, ele é bastante prejudicial ao meio ambiente. Então, é preferível que não haja muita liberação de metano na atmosfera, para não prejudiciar muito o meio ambiente. Então, o que acontece? quando vai se liberar metano, prefere-se fazer a reação de combustão desse metano, porque assim a gente libera CO2 na atmosfera e não o gás metano. O gás metano é muito mais prejudicial para a atmosfera do que o CO2. O biogás, ele é um tipo de gás que tem como principal componente o metano. O biogás, ele é produzido a partir de um biodigestor. O biodigestor, ele propicia um ambiente anaeróbico, para que ocorra a degradação, a decomposição dos materiais orgânicos. Então, o biodigestor, ele propicia um ambiente anaeróbico, ou seja, um ambiente sem oxigênio e assim vai ter a decomposição dos materiais orgânicos para a produção do metano. Esse esquema aqui representativo, nós temos aqui o depósito de excrementos de animais e resto de alimentos que são misturados com água no biodigestor e dentro do biodigestor as bactérias decompõem o lixo, bactérias anaeróbicas decompõem o lixo transformando em gás metano e em adubo. E o gás metano, ele é usado para gerar e aquecer, ou seja, é usado como combustível. A fermentação da biomassa, ele também produz o biogás, que é utilizado também como combustível e tem o metano como um dos principais componentes. Outros dois gases dos alcanos, outros dois componentes do grupo dos alcanos são o propano e o butano que são bastante comuns no nosso dia a dia, estão presentes no gás liquefeito de petróleo, ou seja, o gás de cozinha. Então, o gás de cozinha possui em sua composição os gases propano e butano. O propano está em maior quantidade no gás de cozinha e esses gases, assim como o metano, eles também são gases incolores e inodoros. A gente não consegue sentir o cheiro do gás propano nem do gás butano. Acho que você se pergunta nesse momento, então, como é que eu sei que está havendo um vazamento de gás quando eu estou na cozinha? eu consigo sentir um cheiro estranho, mas você não sente o cheiro devido ao propano e ao butano. Você sente o cheiro devido a um componente que tem a presença de enxofre que é adicionado ao gás de cozinha para realmente quando haver o vazamento, justamente para isso, para quando haver o vazamento, ser perceptível. A gente conseguir sentir um cheiro e perceber que está vazando o gás, porque dependendo do gás propano e do gás butano, eles vão vazar, vai ter o vazamento o gás vai secar, mas a gente não vai conseguir perceber se não tiver o composto com a presença de enxofre. Certo? Bom, tendo concluído nossa parte teórica da aula, nós vamos agora fazer dois exercícios para poder fixar o conteúdo que a gente viu hoje. A primeira questão é a seguinte, é uma questão da UEMA de 2014 e ela diz o seguinte no seu enunciado. A OGX energia braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX do empresário Ike Batista descobriu uma reserva gigante de gás natural com uma mistura de hidrocarbonetos leves constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. Aí ele pergunta o seguinte, a nomenclatura desses hidrocarbonetos leves constituintes do gás natural é baseada dentre alguns critérios na quantidade de carbonos presentes no composto. O número correto de carbonos nos seis primeiros compostos citados no texto são respectivamente. Quais são os seis primeiros compostos citados no texto? São esses aqui, o etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, são esses seis compostos que ele cita no início do texto e ele pede para a gente relacionar a nomenclatura desses compostos com a quantidade de carbonos presente neles. Nós temos que ver quais são os prefixos utilizados nesses nomes. Quais são os prefixos que é utilizado na nomenclatura para a gente poder relacionar com o número de carbonos presente nessa estrutura. Vocês lembram no início da aula que nós mostramos uma tabelinha que explica bem direitinho isso. O etano, o prefixo et, ele representa a presença de dois carbonos na estrutura. Certo? O propano vai representar a presença de três carbonos na nossa estrutura. O isobutano e o butano vão representar a mesma quantidade. Lembram quando eu mostrei a vocês sobre os radicais que o isobutano, o isobutil e o butil eles apresentam a mesma quantidade de carbonos? Então, o que vai mudar aqui vai ser a distribuição dos átomos na estrutura. Porém, a quantidade deles permanece a mesma que vai ser denominada pelo but. O but que vai determinar qual a quantidade de carbonos presente na estrutura. No caso aqui, nós temos o but que representa quatro carbonos. Então, tanto no isobutano quanto no butano nós temos quatro carbonos presentes nessa estrutura. é o mesmo raciocínio que nós vamos ter para o pentano e para o isobentano. O prefixo pente que vai determinar a quantidade de carbonos presente na nossa estrutura. Então, pente relaciona-se com cinco. Então, nós temos cinco carbonos presentes na estrutura tanto do pentano quanto do isobentano. Então, como alternativa correta para essa resposta nós temos dois carbonos para o etano dois carbonos no propano quatro carbonos no isobutano e quatro carbonos no butano cinco carbonos no pentano e cinco carbonos no isopentano. Então, como alternativa correta para essa questão nós temos a alternativa E. Vamos ver mais um exemplo no caso uma questão que nós trouxemos da Universidade Estadual de Londrina e ela diz o seguinte a fórmula molecular do 2,3-dimetilbutano é ele dá o nome do composto e pede a fórmula molecular desse composto. Vocês lembram do início da aula que foi mostrada a vocês uma formulazinha para representar a fórmula molecular genérica de qualquer hidrocarboneto de qualquer alcano no caso. A fórmula molecular de qualquer alcano ela pode ser dada de acordo com a seguinte expressão. Nós temos Cn ou seja o número de carbonos presente na nossa estrutura e qual vai ser a quantidade de hidrogênios? Vai ser o dobro da quantidade de carbonos mais dois. Então, vamos usar essa fórmula para poder calcular qual é a quantidade qual é a fórmula molecular do 2,3-dimetilbutano. O prefixo but ele representa a presença de 4 carbonos. Vocês devem recordar disso. Nós temos nessa estrutura dimetil ou seja o di representa a presença de dois grupos metil nesse composto. Então, nós temos além da cadeia carbônica principal que é o butano nós temos duas ramificações do tipo metil. Então, nós temos os 4 átomos de carbono do butano e os 2 carbonos de cada grupo metil. Então, nós temos um total de carbonos de 6, certo? 4 do grupo butano e 2 de cada metil. Cada metil com um carbono. Então, como nós temos dois, no total nós vamos ter 6 átomos de carbono nessa estrutura. Então, qual vai ser a quantidade de hidrogênios? já que nós temos 6 átomos de carbono a quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes 6 que é 12 mais 2 nós vamos ter 14 átomos de hidrogênio nessa estrutura. Então, a resposta certa já seria a alternativa A. Mas vamos ver como é a representação a fórmula estrutural desse composto. Nós temos essa fórmula para esse composto. Esse aqui é o 2,3 de metilbutano. Então, vamos fazer a contagem dos carbonos e dos hidrogênios e realmente afirmar que essa alternativa é a alternativa correta. Nesse caso, nós temos a cadeia principal que é a seguinte 1, 2, 3, 4. Essa é a cadeia principal desse composto. Essa é a cadeia centralizada. Nós temos a presença de 4 carbonos nessa estrutura. Ou seja, o butano. E as duas ramificações. No carbono 1, 2, nós temos um metil e no carbono 3, nós temos outro grupo metil. Então, no carbono 2 e 3, nós temos um dimetil nesse composto. Então, são dois grupos do tipo metil presentes na estrutura desse composto. Então, nós vamos ter 4 átomos de carbono na cadeia principal e dois átomos de carbono como ramificações. Então, no total, nós temos nessa estrutura 6 átomos de carbono. E vamos fazer agora a contagem dos hidrogênios. No caso, temos que prestar atenção nesses dois átomos de carbono que estão sendo omitidos nessa estrutura. Esse átomo de carbono, da maneira que está sendo mostrada, ele está fazendo apenas 3 ligações. percebam, uma ligação com esse CH3, uma ligação com esse outro CH3 e uma ligação com esse outro átomo de carbono aqui. Porém, vocês devem se lembrar que o átomo de carbono é tetravalente. Ele precisa fazer 4 ligações para estar estável. Então, qual a outra ligação que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ligação com o átomo de hidrogênio justamente para completar sua valência. Então, nesse átomo de carbono aqui tem um hidrogênio que está sendo omitido. Então, nós vamos ter o mesmo raciocínio para esse átomo de carbono vizinho aqui dele. Certo? Como está sendo representado aqui na imagem, nós vamos ter apenas 3 ligações para esse átomo de carbono que vai ser uma ligação com esse carbono, com essa metila, com essa outra metila e com esse átomo de carbono. Porém, nós temos a omissão quando desenhamos a estrutura, essa estrutura de linha, nós omitimos alguns átomos de hidrogênio. Então, tem o hidrogênio ligado a esse carbono, porém, ele está sendo omitido. Então, nós vamos ter um hidrogênio ligado a esse carbono aqui e outro hidrogênio ligado a esse carbono aqui. Então, agora, vamos fazer a contagem dos átomos de hidrogênio presentes na nossa estrutura. Nós temos 3 hidrogênios aqui mais 3 hidrogênios aqui, 6 átomos de hidrogênio. Mais 3 hidrogênios aqui, vamos a 9 átomos de hidrogênio. Mais 3 átomos de hidrogênio nesse CH3, então vamos a 12 átomos de hidrogênio. Porém, lembrem-se, tem um hidrogênio aqui e um hidrogênio ligado nesse outro carbono. Então, nós temos mais 2. Então, 12 mais os 2, nós temos a presença de 14 átomos de hidrogênio nessa estrutura. Então, a fórmula desse composto, a fórmula molecular do 23-dimetilbutano vai ser C6-H14, que é a alternativa correta, é a alternativa A. Bom, espero que essa aula tenha contribuído para seus estudos. Fiquem em casa, continuem se cuidando. Quando chegar a sua vez, tome a vacina. É uma dose de esperança para a gente poder voltar aos dias normais. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com algum amigo para ele conhecer o nosso projeto. E é isso. Até mais. Até a próxima. até a próxima. Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.